Não, não fica não, porque eu abaixei a luminosidade do celular. Vai dar... Não, não muda, não. Tá. Fala, meu povo! Beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E antes de você ir pra esse vídeo, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve se você não for inscrito. Bom, pessoal, e hoje a gente tá aqui pra poder fazer o desafio do copo. O que que vai ser? Eu vou explicar pra vocês rapidinho. Aqui a gente tem um copo com várias coisas. Bom, aqui tá os copos. Aqui a gente tem água pura. Aqui tem limão, água e sal. Aqui tem água com óleo. Aqui tem água também. Aqui tem água com açúcar. Água com orégano. Temos... Ao decorrer do vídeo a gente vai mostrando pra vocês, mas todos os copos estão aqui nessa gambiarra. Então, basicamente, vai ser isso. Eu vou fechar os meus olhos. O Kaique vai me dar um copo e eu vou ter que adivinhar o que tem dentro desse copo. E eu vou ter que dar um copo pra ele. E ele vai ter que adivinhar o que tem dentro do copo. Então, sem mais enrolações, vamos lá. Vamos botar o pano na cabeça do Kaique. Porque você não pode ver. Não tô conseguindo respirar. Vamos começar por um bem fácil. Toma. Não pode olhar. Se olhar... Você não está escuro na minha cabeça? Se você olhar... Ele está roubando. Quase arrumou a minha cabeça junto. Não pode olhar. Tem que adivinhar o que é. E tem que beber tudo. Já olhei, mas não dá pra saber. Tem que beber tudo não, Bia? Vou te dar outro... Tem que beber tudo não. Pelo menos até metade. Vai. Foi, 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 foi. Foi. É, água com açúcar. Acertou, mas come o Bt a metade. Tem que beber. Ih, se hidrate, gente. Beba água. Agora vamos lá. Agora é a minha vez. Eu peguei leve com você. Você quer ver se é peço mesmo. É, deixa eu ver. Ah, vou pegar uma coisa aqui que você ama. Acho que você está mentindo. Sem olhar. Pode? Eu entornei um pouquinho. O que é? Dá. Não, bebe. Vai, mas tem cachorro. Abre o bocão. Não, você vai me dar. Feche os olhos e se abra. Eu não confio. Me dá que eu vou beber sozinha. Cadê? Bebe logo. Isso está com cheiro de ódio. Não é. É, sim. Você está fudindo comigo. É água com óleo. Ai, ai. Bebe. Hum, que delícia. Está metade. Mais um pouquinho. Que bonita. Com o motor. Lábios injetados. Feche os olhos. Feche os olhos. Está fechado. Calma. Calma em suas mãos. Ah, não mostrei. Pode ser feliz. Até a metade. Isso aqui é orelha. Vai. Bebe. Até a metade tem como não. Já vai deixando o like no vídeo. Vai sim que eu tomei água com óleo. Eu vou vomitar. Eu posso subir meu colesterol aqui. Eu vou morrer. Pode tomar até a metade. Vou vomitar no seu vídeo. Até a metade. Eu bebi mais que a metade ainda. Vai beber. Pode ir bebendo. Aproveita e já deixa o like aqui no vídeo. E já se inscreve no canal se você não for inscrito. Que bonita. Mostra que você bebeu até a metade. Agora a minha vez. Não, tem que mostrar, né? É. Se bem que a pessoa não sabe. Porque tipo, não parece o que está dando no copo. Não adianta. Nem eu sei o que é esse copo. É de quê? Água com sal. Ah, é? Eu pensei que era água pura. Bebe mais. É metade do copo no caso. Eu vou vomitar. É metade do copo no caso. Não é? Muito bem. Você bebeu até mais da metade. Gostou, né? Que nada. Vai ser seus olhos. Já estou com os olhos fechados. Pode beber até a metade. De novo. Ah, não. Você não tomou esse. Eu que bebi. Ah, é? Tem um para cada um. Porque eu não sou boba, não sou nada. Vai que os copos já estão quase acabando. Com o olho eu acho muito pesado. Pode ir. Não vai ser feliz. Até a metade. Essa aqui você já bebeu, né? Já está bom. Não está na metade. Está bom sim. Não está na metade. Está craquelando aqui. Não está na metade. Uma garganta. Bebe. Não está na metade. A boca está cheia de óleo. Eu vou comer um frango. Uma peda de frango. Aquela de comer frango na água. Você botou muito óleo aqui. Caraca. Você vai beber. Mais uma aqui. Porra. Cadê? Vamos, meu filho. O vídeo já está... Eu vou te tacar na cara. Vai subir o meu cabelo. Cadê? Você vai me mostrar porque não dá para ver mesmo. Água com saio. Agora a água com açúcar está pesada. Isso aqui não é calma não. Isso estressa. Água com açúcar está de boa. É ruim também. Eu estou pronto. Pode mandar a bomba. Não, meu filho. Demora. Está demorando. Então. Fecha os olhos. E tem que adivinhar o que é com os olhos fechados. É... Bebe. Você não sabe? É aquele negócio. Água com limão. Bebe. Meu Deus. Que troço ruim. Isso é limão. Até a metade. Não tem como, Bianca. Tem que sim. Você misturou. Isso aqui não tinha. Você... Está filmando. Você acha que eu ia misturar alguma coisa? Está filmando. Não está aparecendo o copo na frente das câmeras? Gente. É... Até a metade. Eu não vou ter... Eu não vou ter... Com sal. Você está mentindo. O negócio está igual um da... Bebe mais um pouquinho. Bebe mais um pouquinho. Bebe mais um pouquinho. Está pesado. Não dá para tomar a metade. Tá, só até aqui então. Não. Até onde? Até aqui pelo menos. Vai. Vai que o tu é forte. Mais um pouquinho. Mas eu estou sendo orelhado. Nojo. Ele não bebeu. A nossa de vergonha que vem. Várias vezes. Nojo. Está bem embaixo. Tu está me... Eu estou escutando você misturar. Ele está misturando. Está com o olho aberto. Eu escutei. Está com o olho aberto. Teu barulho indado. Por qual razão? Está com o olho aberto. Medo. Você tem que estar com o olho fechado. Se tu ficar fazendo sopa para o homem beber. Você está fodido. Que não vai ter a sua vez. Eu misturo esses copos todos. E mais um pouco. Naquela saliva e terra do chão. Para tacar no seu copo. Prontinho. Você tem que abrir os olhinhos. Cadê? Sente o cheirinho. Dá porra do copo. Bebe o liquidozinho. Eu não estou vendo nada. Cadê? Oh. Está me derrubando. Tomando boio. Hum. Não tem orégano. Não tem? Tem um pouquinho. Pouca coisa. Botei assim só para... Só para dar um sabor. Hum. Está com a boca daquela sua cara. Olha a bebe. Isso está com cor de água suja. Eu não vou beber isso aqui. Não. Eu vou tacar na sua cara. Bebe isso logo mesmo. Para de enrolar. Tu não bebe. Vai na gola da só. Olha aqui. Onde ele bebeu. Eu bebi mais. Olha ali. Aqui. Ah não. Você ainda bebeu mais que eu. Real. Eu achei bem pesado. Engraçado, né? Não está bom. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Você está olhando. Não estou não. Ah, ah. Estou mesmo. Estou não. Tome. Pode ser feliz. É um drink. Isso aqui é óleo com limão, não é? E com orégano. Eu não imaginei. Eu não imaginei. Até embaixo. Até embaixo. Ai, senhor. E o vídeo foi esse. Um vídeo super... Necessário, né? Então a gente estava precisando desse vídeo. Estou precisando desse vídeo. Esse foi um vídeo super educativo. Então a gente estava precisando de um vídeo assim. Com certeza. Ó, o canal do Kaique vai estar na descrição do vídeo, tá? Pessoal, se inscreve lá. Por favor, por favor, gente. Não assiste o vídeo sem se inscrever no nosso canal. Não custa nada. Se vocês que estão aqui assistindo o vídeo e não se inscrever no canal, os chinelos de vocês vão rebentar na rua. Eu nunca pedi nada a vocês, por favor. Eu também não. Então, por favor, colabora. Ajuda com o peolete das crianças. Se inscreve aqui embaixo e deixa o like. Comenta aqui embaixo, se inscreva para os próximos vídeos. Mãe solteira, eu. Desculpa. Ah, todo mundo faz isso. Comenta aqui embaixo assunto... Eu não, infelizmente não. Assunto para os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo os desafios que vocês querem que a gente faça. Não esquece do like. Eu já pedi. Falou. Bota de novo. Bota de novo. Para frisar, né? Para deixar bem frisado. Bota de novo. Então, basicamente é isso. Para você que assistiu o vídeo até aqui e gostou, faz o quê? Deixa o like de novo? A gente fez três vezes. Se inscreve. Não. Comenta. Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, deixa o seu like. E para você que assistiu o vídeo até aqui e não gostou, obrigado pela visualização. Um beijo e até o próximo vídeo.